Batucada Samba Tô com saudade de você Desse sorriso que há de uma alegria de viver Tô com saudade de você Tô com saudade Ainda vou te convencer Que sou o cara pra você Faço de tudo pra dar certo Que esse amor já tem poder Já tem história, cê vai ver É pra valer, chegar mais perto E se você pagar pra ver Eu vou fazer você feliz Tem tudo a ver Me olha, te entrego Minha vida, eu e você É chama, que fama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Tem tudo a ver Me olha, te entrego Minha vida, eu e você É chama, que fama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Tô com saudade de você Do teu sorriso, do teu beijo Do teu gosto, que desejo Tô com saudade de você Tá falando assim do teu jeito Já deixa pra me ver o beijo Tô com saudade de você Desse sorriso que há de uma alegria de viver Tô com saudade de você Tô com saudade Ainda vou te convencer Que sou um cara pra você Faço de tudo pra dar certo Que esse amor já tem poder Já tem história Se você vai ver É pra valer, chegar mais perto E se você pagar pra ver Eu vou fazer você feliz Tem tudo a ver Me olha, te entrego Minha vida, eu e você É chama, que fama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Tem tudo a ver Me olha, te entrego Minha vida, eu e você É chama, que fama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você feliz Sabe por quê? Ah, porque a gente tem Tudo a ver